Juízes 5 Saíste de Seí, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor, e até sim o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei, levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre quarenta mil em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendiga o Senhor! Vocês que calvalgam juntas, jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho, falem disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Desperte, Débora, desperte. Desperte, acorde, entoi um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão a antiga região de Amaleque, desceram guerreiros depois de você, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos. De Maqui desceram comandantes e de Zebulon, os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Isaacá foram com Débora. Isaacá seguia o Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Rubem houve grande discussão. Por que vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Rubem houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão. Idã, por que se deteve junto aos seus navios? Ásia ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baias. Zebulon é povo que arriscou a sua vida, bem como Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Tanáque, junto às águas de Megido. Mas não valeram nenhum despojo de prata. Mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu as estrelas lutaram. Desde os lugares dos seus cursos lutaram contra Cícera. O ribeiro de Kizom os arrastou. Kizom, o antigo ribeiro, avante, ó minha alma firme. Então, os cascos dos cavalos socavam pelo galopá. O galopá dos seus guerreiros. Amaldiçoem, Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem durante os seus moradores. Duramente os seus moradores. Porque não vieram em socorro do Senhor. Em socorro do Senhor e seus heróis. Que a mais bendita entre as mulheres seja Jael. Mulher de Éber, o Queneu. Que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Cícera pegou água e ela lhe deu leite. Em taça de príncipe lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca. E com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Cícera. Rachou-lhe a cabeça. Furou e atravessou-lhes as têmporas. Aos pés dela ele se encurvou. Caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mão de Cícera olhava pela janela. A mãe de Cícera olhava pela janela. E exclamava pela grade. Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram o espaço dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas responderam. E até ela a si mesma respondia. Não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, tecido de várias cores para Cícera, tecido de várias cores de bordados, um ou dois tecidos bordados para o pescoço da esposa. Assim, o Senhor, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilhem como o sol, quando se levantam no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos.